Que a internet revolucionou a maneira como nós vivemos, isso nós nem precisamos dizer, não é verdade? O acesso a informações de todas as partes do mundo, a comunicação em tempo real e as ferramentas de criação e compartilhamento oferecidos por ela se tornaram parte fundamental do nosso estilo de vida moderno. Uma dessas ferramentas de compartilhamento é o nosso querido YouTube, que com certeza foi um divisor de águas quando o assunto é o acesso a vídeos de qualquer tipo de conteúdo. Como todos nós já sabemos, ele permite que qualquer usuário coloque seus próprios vídeos na internet, acabando com a hegemonia das grandes produtoras e dando oportunidades àqueles que antes não tinham um meio para divulgar os seus trabalhos ou o seu talento. Mas é claro que com toda essa liberdade, começaram a surgir os conteúdos mais estranhos do mundo, que nos fazem questionar até onde vai a insanidade da imaginação do ser humano. Nós brasileiros somos reis quando se trata de criar memes ou vídeos que se tornam virais. Mas hoje nós queremos mostrar vídeos que alguns de vocês podem não conhecer. Vamos dar uma conferida? Eu sou Antônio Bocco e esses são os sete vídeos mais bizarros que você pode encontrar no YouTube. Número 1. Edarem, Pretty Woman. O primeiro vídeo de hoje pode ser encontrado no YouTube pelo nome de Edarem-Pretty Woman. E por uma questão de direitos autorais, nós vamos compartilhar com vocês todos os links dos vídeos que nós vamos comentar aqui hoje, aqui embaixo, pelos comentários. Mas vamos lá. Ainda falando sobre Edarem, quem é que poderia imaginar que alguém conseguiria tornar o sucesso do cantor Roy Orbison, de 1964, Pretty Woman, que é uma música sobre o amor e a solidão, é algo tão assustador. Mas nesse vídeo em questão, podemos ver a bizarra interpretação de um estranho senhor chamado Edward Robert Muscari, que no YouTube se identifica apenas como Edarem. Nas imagens, ele aparece descabelado, com uma pinta de maluco, que está prestes a ser levado para um hospício e com isso conseguiu deixar muita gente assustada. O homem que aparece nesse vídeo consegue ser bem perturbador com seus olhares constantes em direção à câmera e com suas tentativas de dançar. Mas há uma verdade por trás desse vídeo que o torna ainda muito pior. Edward Muscari é, na realidade, um criminoso sexual registrado. Como condição de sua liberdade condicional, ele foi proibido de usar a internet. Depois que seu vídeo se tornou um viral, a polícia tomou nota e o levou de volta ao tribunal. Isso simplesmente mostra que você realmente não pode saber o que está por trás dos sorrisos de algumas pessoas, principalmente na internet. Número 2, Something. Syriac Syriac é um animador profissional que trabalha no Reino Unido. Ele está sempre postando novos vídeos no YouTube desde 2006. Normalmente, esse animador usa programas como o Photoshop e After Effects para editar seu trabalho. E seu currículo inclui até mesmo comerciais e vídeos musicais. Mas quase tudo o que ele cria é incrivelmente bizarro e assustador. Vários de seus vídeos começam com uma aparência mais suave, com situações normais, como um rebanho de vacas no pasto ou um gato dentro de casa. Antes de se transformar em pesadelos horripilantes. O vídeo mais perturbador desse artista chama-se Something ou Algo em português. Nele, podemos ver edições de imagens antigas de clipes preto e branco com pessoas em situações rotineiras. O momento mais tenso desse vídeo acontece quando rostos estranhos começam a aparecer nas cabeças das pessoas. E não muito tempo depois, fluxos de multi-cabeças que começam a fluir dos corpos de todos, formando um tipo de centopéia humana. É até difícil de explicar o que se passa nessas imagens. Melhor você assistir por conta própria. Mais uma vez, lembrando que o link se encontra aqui embaixo, nos comentários. O canal de YouTube, chamado Seinfeld Epstein, vem fazendo uploads de vídeos estranhos desde 2013. A maioria de seus vídeos são animações feitas em computador. No curto espaço de tempo que ele tem atuado, o canal conseguiu alcançar um bom público. E a qualidade de suas animações por computador vem melhorando com o passar do tempo. O canal parece ter um fascínio particular com os personagens da Nickelodeon. Principalmente pelo personagem Jim Neutron. Famoso em séries de televisão, Jim Neutron é um menino gênio que usa invenções para resolver problemas. Mas no perturbador vídeo do canal, Jim Neutron Happy Family Hour, que poderia ser qualquer coisa, é certo? Feliz hora familiar. Como o título do vídeo sugere, esse personagem aparece de um modo bem diferente. Nessa animação, a senhora Neutron diz a Jim que está cozinhando o jantar. Mas é morta pelo pai de Jim, sem nenhuma razão eminente. Logo depois, ele exige que Jim solicite uma pizza e passe um tempo com ele. Quando Jim atende a porta para pegar a pizza, ele simplesmente voa de volta à sala e arranca a cabeça de seu pai, Huge. Se esse vídeo é bizarro, com certeza. Número 4, In Your Cub, Larry Carlson. Larry Carlson é um artista da cidade de Vermont, nos Estados Unidos, cujo objetivo é tornar seu trabalho o mais horripilante possível. Ele utiliza diversos meios para se expressar, incluindo vídeo, fotografia, colagens impressas e música. Carlson gosta de explorar o surrealismo e o misticismo, e os resultados não poderiam ser nada menos do que obras psicodélicas. Graduado na Cooper Union School of Art, na cidade de Nova York, Carlson já mostrou sua arte ao redor do mundo todo. Ele vem trabalhando com vídeos para o YouTube desde 2006, mas grande parte do seu trabalho, incluindo vídeos mais antigos, pode ser encontrado diretamente em seu site ou páginas nas redes sociais. O vídeo mais perturbador de Larry é conhecido como In Your Cub. Depois de um tempo de vídeo, o sinistro rosto de um boneco de madeira e as cores psicodélicas começam a se misturar, enquanto ele solta frases sem sentido. Depois de um certo tempo, o vídeo começa a ficar cada vez pior e sem sentido algum, misturando imagens de animais exóticos, ilustrações de desenhos japoneses e o rosto de uma mulher ao fundo. Número 5, Baby Laughalot Original Commercial. As bonecas são praticamente um objeto de filme de terror, principalmente depois do lançamento do filme Annabelle, que mostra o espírito de uma criança má presa pela eternidade dentro do corpo de uma boneca. O comercial Baby Laughalot é tão bizarro que pode ser considerado uma obra de arte dos filmes de terror. O rosto da boneca está sempre sorrindo, como se ela tivesse um rosto cheio de cicatrizes como o personagem Coringa, do Batman. Além de sua risada estridente e robótica, sem o menor calor infantil. A marca Rankle, que produz as bonecas, veio com esse comercial que certamente não a melhor escolha para um produto infantil. As crianças que aparecem viram repentinamente suas cabeças com expressões de medo mortal. O locutor não consegue conter seu próprio riso, fazendo parecer que Baby Laughalot é um tipo de doença que se espalha e leva as pessoas a ficarem loucas de tanto rir. Muito sinistra essa propaganda, que é difícil imaginar quem compraria um produto assim. Número 6, Mass of Daddy Long Legs in a Tree. Ao redor do mundo, muitas pessoas sofrem com aracnofobia. Se você for uma dessas pessoas ou não, esse vídeo irá fazer você ter um pouco mais de medo dessas pequenas aranhas. De acordo com a descrição, quem upou esse vídeo na internet diz ter encontrado esse estranho conjunto, que parece capim seco acumulado, em uma árvore no Arizona, Estados Unidos. O cinegrafista teve a coragem de passar o dedo sobre esse conjunto pálido de musgo que, surpreendentemente, começa a se agitar com estranheza. Então ele resolve empurrar essa massa com um galho de árvore. E o que se pode ver saindo de lá vai te dar uma ótima razão para evitar árvores no Arizona. São milhares de pequenas aranhas que estão acumuladas em um mesmo lugar. Por que temos um medo tão grande dessas criaturas quase inofensivas, que são muito menores do que nós? Uma teoria é que mantemos um mecanismo de defesa vindo dos nossos ancestrais que temiam o veneno de criaturas como essa. Ou talvez seja apenas o formato dessas pernas estranhas que nos apavoram de qualquer forma. Número 7. Dog of Man, David Firth. David Firth é um animador britânico cujos desenhos animados de natureza bem estranha conseguiram um pouco de sucesso no Reino Unido. Alguns deles chegaram a ser apresentados na rede de TV BBC. Firth está produzindo para o YouTube desde 2006. Muitos de seus primeiros vídeos possuem personagens reais interpretados por ele mesmo. O mais conhecido é um personagem chamado Devo. Um dos vídeos mais perturbadores de David Firth chama-se Dog of Man, que conta a história de um homem depressivo, que sente ciúmes até mesmo das plantas que crescem em sua casa. Seu cão, que se comunica em inglês com a ajuda de uma máquina misteriosa, encoraja o homem a comprar sementes de tumor em uma loja. Ele planta as sementes em seu próprio corpo, cortando um pedaço de sua pele. Os tumores não são bons, é claro, e começam a crescer até se tornarem muito grandes, até que o seu cachorro oferece o próprio corpo ao homem para ajudá-lo a sobreviver. O homem, então, corta a cabeça e os membros do cão e os substitui pelos seus, se transformando em uma espécie de cachorro e homem ao mesmo tempo. Bem, depois dessa, nós nos despedimos de vocês. Caso tenham o mesmo coragem, assistam a esses vídeos que estão disponíveis aqui embaixo. E comentem aí para a gente qual a impressão deles e qual deles mais perturbou vocês. Até a próxima.